O Brasil aderiu ao Estudo Internacional de Alfabetização em Leitura. Feito em 50 países, ele vai começar a ser aplicado no ano que vem e vai medir a capacidade de leitura e interpretação de texto dos estudantes do quarto ano das escolas públicas e privadas. A adesão faz parte da nova política nacional de alfabetização. Era um menino latino-americano, sorridente... Ler é divertido, sim. Essa turminha do quarto ano de uma escola pública de Brasília vem descobrindo isso a cada novo livro. Menino Maluquinho é um filme que eu assisti, eu não sei quanto tempo faz, mas eu gosto muito desse filme e eu assisto várias vezes ele. Então, desde que a biblioteca abriu, eu vim aqui e peguei esse livro, porque eu também gosto de futebol. Junto com a biblioteca, a escola criou a sala de leitura para a atividade no período escolar e a sacola de livros para levar para casa na sexta-feira e, na segunda, contar para os colegas o que descobriu. No início, eles têm um pouco de vergonha, ficam intimidados, mas os coleguinhas que gostam de ler, incentivam. Então, acaba tendo já uma competição ali de quem ler mais, qual livro que é maior. Arthur aprendeu a primeira lição. A leitura, ela ajuda a escrita. No livro, eu leio umas cinco páginas antes de dormir. A partir do ano que vem, Arthur e os demais alunos do quarto ano de escolas públicas e privadas vão ter a capacidade de leitura e compreensão de texto avaliadas pelo Estudo Internacional de Alfabetização em Leitura, considerado o principal exame do mundo na área. Os resultados vão comparar o Brasil com outros 50 países. A inclusão do Brasil entre os países que aplicam a avaliação segue as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, mas que escrever e compreender, a leitura ensina também uma porção de outras lições. Seria o objetivo da história, que seria, você pode perder, mas você pode distorcer.